E aí? Galerinha, tudo bem com vocês? Júnior Gerg, que vos fala, tranquilo. Galera, com mais um jogo Scorn. É um joguinho de terror aí pra vocês. Um jogo praticamente bizarro, né? Olha que nojeira que tá esse aqui, cara. E vou encarar aqui, né? Ver esse jogo como é que ele é. Tá dizendo, eu ouvi dizer que ele tá muito bom, tá... O gráfico dele tá bonito, não tá feio. O motográfico dele não é o E-Ranger 5, mas ele tá fabuloso aí, com os gráficos tops. Estou jogando aqui pelo Xbox Series S e vamos acompanhar esse game. Ele não tem diálogo, ele é só um jogo de puzzles e a gente vai iniciar aqui. E é isso aí, ele saiu para Xbox Series, Xbox Series S e S e também para PC. Está no Game Pass, se você quiser acompanhar aí, beleza? Talvez vamos tomar alguns sustos aí. Agora não vamos tomar que eu sei que ele vai abrir o olho, não é possível. Tá mexendo ali, mas tá muito bem. Uau, caramba! O controle vibrou muito aqui. Vamos lá então, né? Eita! Eita, não! Já mudou de cenário. É um jogo onde você vai ter que resolver puzzles e identificar para onde você vai e resolver mistérios. A crítica do game está bem avaliada, a galera está gostando, então vamos lá, trazendo aqui para vocês. Eita, o controle está aqui, não para de vibrar aqui. Muito sinistro. Ixi, eu estou pelado? E começou, e é a primeira pessoa, tá galera? Bom, eu caí ali, né? Nossa, que escuridão, cara. Vamos ver aqui. Pior que não tem tutoriais. Mano do céu, não tem tutoriais. Você tem que se virar para aprender a jogar esse game. Vamos lá, aqui não corre, aqui corre, aqui não corre. Tá, vamos lá. Eita, sinistro. Aparentemente, está rodando em 60. Vamos lá, que loucura é essa que entra aqui dentro? Não, não vem, vamos nessa. Mano do céu. Não tem diálogo, que silêncio, mano. Eu estou jogando um fone de ouvido e no headset, né? Cara, está um silêncio e um barulho assim de nave. É um jogo alienígena, né? Então... Tem uma porta ali. Provavelmente está trancado. Opa, mexeu alguma coisa... Ah, não. Vamos ver aqui. É, está trancado, imaginei. Eita, que barulho foi isso. Vamos lá, né? Provavelmente a gente vai tomar sustos aí. Deixa eu só... Pera aí, galera. Vamos lá. Eita. Essa parada sinistra aqui, né? Cara, o gráfico está bem... Bem nojento, mano. E bem detalhoso, tem muito detalhe. Deve ser aqui que eu tenho que passar. Credo. Credo. Calo. Será... Vou ter alguma parada aqui. Bom, aqui não é nada. Ai, credo. É isso aqui. Olha, o cara mete a mão, hein? Como é que o cara mete a mão no local que ele não sabe, enfim né, mas tá né, pegou tipo uma habilidade aí né, vamos ver o que mais esse jogo vai mostrar pra gente, aqui seria uma porta, parece, deixa eu ver aqui, pra cá não tem nada, aparentemente não, não sei se tivesse um controle, galera já deixa o likezão aí, o detalhe tá no canal aí, tá na força tá, abre aqui, Ah, como é que solta isso aqui, ah tá, a porta fecha, uuuuuh Bora lá, continuando Eita Credo, que nojento, a nave parece que tá viva Tá, aqui é o que? Alguma coisa? Não Não, não é isso Eu tenho que ver que puzzle é esse aqui agora, peraí Dá pra ali, não é não Coisa sinistra, velho É aquela em cima que eu tenho que subir? Deixa eu ver aqui Hum, tem aqui e tem ali Cara, eu vou apanhar nesse jogo, mano do céu Então Bom Parece que tem uma passagem pra cá Hum Tá, peraí, deixa eu ver O que que é aquele ali? Tem passagem pra ali também Deixa eu ver se ele sobe aqui Se ele pode ser Mec... Vai ser alguma coisa aqui em cima Graças pra vocês Ai, mano do céu Why? Eu não entendi bem, mas, tá. Bom, não sei. Não sei dizer o que é isso. Vou vendo aí, analisando. Ok, tá. Vamos entrar aqui e ver direitinho. A não sei que isso aqui... Conecta aqui, né. Não, mas é como se fosse um trilho. Vamos continuar, né. Agora a gente descobre aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? Será que é esse aqui que tem que... É o único que estava brilhando, então... Provavelmente deve ser esse... Deixa eu ver aqui... Não, gente... Ah, é isso mesmo... Beleza... Uh... Ah, deu certo, então... Ah, meu Deus... Que barulho... Chato... Hum... Hum... É tipo um quebra-cabeça, é isso? Eu preciso de ser aqui... Ok... Hum... 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 Entendi... Não vai ser isso aqui... Como é que resolve esse posicionamento? Entendi! Agora sim, o negócio vai dar certo. Pronto. Vamos aqui agora. O que é isso que é isso, mano? Pronto. O que é isso aqui para cá? Para cá não tem nada. Esse. Tem muitos puzzles para resolver. Vamos lá. Será que eu tenho que pegar ele e trazer para cá? Deve ser isso. O que é isso? Certo. Tá. Vamos lá. 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 Que coisa bizarra, mano. Que coisa bizarra, mano. Vamos lá. Que coisa estranha Aqui não tem nada não Tem que ajeitar ele lá Credo que coisa esquisita Deixa eu arrumar esse trem O que é? O que é? Tá, pra ali vai fazer o que? Deve ser pra alguma coisa importante Pô logo lá Não tem como pular não Tá esquisito Esproca até alguma coisa Ah, tem um negócio ali Ai, agora aperta aqui, né? Nossa, mano Aqui, ó O que mais? Agora eu tô com uma dúvida Mais dúvida e resposta Tá, eu peguei a mão do cara Agora pra que que eu vou fazer Com essa mão Eis a questão Tá, eu peguei a mão do cara Hum, é Não tem mais aquele estranho aqui Mas Não, não vai ser isso não Isso é outra coisa Vou fazer com essa mão aqui Será que é lá na porta principal? Hum, pode ser Tá, eu peguei a mão do cara Tá, eu peguei a mão do cara Galera do cara Galera do céu Esse puzzle tá difícil, hein? Ah, não Não acredito que é aqui, não Ah, mano Mano do céu Ah, tá, entendi Ele pode ter enfiado os dedos em todos os buracos Enfim, né Nossa Beleza Saiu alguma coisa e quebrou Que sinistro Enfim Aqui estamos Vamos lá Agora Qual é o próximo passo Eita, nós Fechou Eita Vamos interagir não Vamos lá Esse jogo bizarro Ei Maravilha Vou até logo pra cá Vamos pra cá primeiro Ui Susto mano Puta merda Cara Que susto Ui Isso é uma arma? Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Mano, que susto Mano Um susto desse aqui. Tá doido. Será que vai ter bichinho para matar? Com certeza, né? Interagem? Não interagem. Não interagem. Ok. Foi para onde com isso? Foi para onde com isso? Ok. Não dá para mexer. Tem que matar esses bichos. Agora vai atirar, né? Eita, nois! Vai. É como passa. Não dá para passar aqui. Eu só fiz esse bicho no queira. É como eu fiz esse bicho no chelizador. Agora eu fiz esse bicho no chelizador. Então tá né? Fiz controlar Uai Bom É Pra lá que abriu Vamos pra lá então Aqui não tem nada Ah tá Abriu de um lado agora tem que abrir do outro É isso Um 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 Então era isso mesmo, agora temos que ir lá de novo. Vamos lá, vamos lá. Agora já foi direto para lá. Ah, está lá já. É só clicar aqui. Não. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Cara, quem fez esse jogo é meio doido E não, totalmente doido Tá O que é isso? 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 Então tá, né? Vamos continuar Onde eu estou? Eu não sei Só sei Só sei que Esse bicho é esquisito Vou correr um pouquinho aqui O que é isso? Vamos lá e pra cá Vamos pra cá O que é isso? O que é isso? Como é que é isso? Aqui dentro Amém. Será que aqui é a entrada? Eu não entraria não, eu tinha vazado, mas o Jubi ta mandando entrar né, tem que entrar. Mais uma nave. Aqui não vai dar nada não. Também não. Eita. Isso. Sim, isto. Eita. Agora eu pergunto, ele me ataca? Vamos lá. Vamos pausar. Pizarre. É isso. Também não entra. Galera, o seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu agradeço, já teve muito suspense por hoje. Vamos finalizar, beleza? A gente já fez aí quase uma hora, ou passou de uma hora de gameplay. E é isso aí. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo o que você achou do game, se você vai jogar, se você curte esse tipo de jogo. E... É isso aí. Se você quiser tá jogando, está no Game Pass, beleza? E dá pra jogar em nuvem, ou no Xbox One, ou no Xbox Series. Ou no PC, beleza? Muito obrigado pelo apoio aí. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui!